Nesse final de semana, os números registrados de novos casos de Covid-19, de coronavírus aqui em Maringá, foi registrado entre sábado e domingo, 174 novos casos. Só ontem foram 91 casos registrados. Diante desse número, a Prefeitura de Maringá decidiu fazer um novo decreto para endurecer ainda mais as regras. Mas eu vou pedir para o Sandro conversar com o secretário de Saúde, que é ele que está falando sobre esse novo decreto, e depois eu quero saber a opinião sua. Está certa a Prefeitura de fechar mais coisas, endurecer aí a fiscalização e também endurecer com alguns comerciantes através desse novo decreto? Depois eu quero que vocês assistam a fala do secretário, veja todas as novidades que está no decreto para depois você comentar. Vamos lá, todo mundo atento aí, todo mundo querendo saber o que é que está no novo decreto? Então vem comigo, Maringá. Vamos ouvir. E o Sandro detalhou o que está no decreto, que já foi publicado agora de manhã e vale a partir de quarta-feira. Vamos lá, Sandro Ivanovski. O novo decreto municipal foi publicado na manhã dessa segunda-feira e reforça algumas medidas para aumentar o isolamento social em Maringá. A gente vai conversar com o secretário municipal de saúde, Jair Beato, sobre essas medidas. Secretário, o decreto estabelece, já numa primeira medida, a proibição do transporte coletivo aos sábados e domingos. Por que disso? Nós sabemos que o transporte coletivo é um lugar que aumenta o risco da transmissão. Mesmo com a redução importante de pessoas circulando, ainda é um risco. A gente sabe que ao sábado e domingo são poucas as atividades que estão abertas, estamos fechando mais nesse momento por uma necessidade. Então é uma ação de diminuir a circulação das pessoas e aumentar o nosso índice de isolamento, que nós sabemos que tem que estar perto de 50%. Tem muita gente que acaba trabalhando, que vai trabalhar aos sábados. E aí, como é que fica para esse pessoal que precisa, depende do transporte coletivo para chegar até o serviço? Circulando. É importante entender que algumas atividades, as pessoas vão se organizar entre aquelas empresas que trabalham, já aconteceu isso anteriormente, onde fechou. Essa é uma ação importante porque as pessoas precisam diminuir a circulação das pessoas. Ou seja, secretário, transporte coletivo, os ônibus do transporte coletivo não podem circular sábados e domingos? Não tem transporte coletivo. Secretário, com relação a bares, restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação de shopping, sorveterias, cachorro quente, enfim, áreas do setor de alimentação, qual é o funcionamento para esse serviço, para essa área, a partir de agora com esse decreto? Nós temos um horário de atuação de aberto desses estabelecimentos durante o dia, das 8 às 15, após esse período apenas entrega por delivery. Isso é importante também, não terá funcionamento noturno, aberto à população, porque a gente entende que precisa reduzir a circulação das pessoas. São ambientes que as pessoas estão por algum período se aglomerando sem máscara, a gente sabe a importância da máscara hoje e volta a orientar. São medidas necessárias nesse momento, para que não possa acontecer com a nossa região de saúde como aconteceu em outras, onde fechou comércio, fechou indústria, fechou shopping, todas as atividades econômicas. Nós estamos numa situação um pouco mais controlada e com essas medidas esperamos estar mais controlados e passar por esse mês que é julho, um mês crítico que a gente tem visto, são 174 casos em dois dias em Maringá. Isso faz com que a gente tente passar com mais segurança esse período desse mês de julho. Esses estabelecimentos da área de alimentação só podem funcionar de segunda a sexta-feira, sábado e domingo permanecem fechados? Permanecem fechados, é importante também os mercados aos domingos com uma restrição de abertura. A ideia é que segunda a sexta e ao sábado e domingo fechado. Pois é, secretário. A gente tem nesse decreto aí uma nova regulamentação para supermercados, mercados, mercearias, açougues, padarias, peixarias. Como que esses estabelecimentos vão funcionar a partir desse novo decreto? Isso. Entendo que nós estamos vivendo um novo momento, uma situação diferente do que estávamos recentemente, aumentando os casos. O estado do Paraná hoje deve anunciar mais regiões de bloqueio porque o vírus circula, as pessoas estão morrendo mais, mais casos. Então, é mais uma medida para que nós não fechamos completamente. A gente sabe que tem algumas liminares que supermercados, padarias, açougues conseguiram e que liberam o funcionamento aos domingos. Como é que fica nesses casos? É importante entender que as liminares são de decretos anteriores, no momento anterior ao que estava acontecendo. É um novo cenário, então a recomendação do nosso decreto é o fechamento dessas atividades ao domingo. Sábados também continuam abertos, mas com horário também restrito. Com restrição, é importante entender que é ações para que não ampliamos e fechamos todas as atividades. As ações nesse momento foi dar uma oportunidade para as restaurantes, bares, continuar funcionando durante um período do dia, num período noturno através de delivery e diminuir a circulação das pessoas. Precisamos subir a nossa taxa de isolamento hoje, que está perto de 37%, 38%, acima de 40%, 45%, próximo de 50%. Porque nós podemos, assim como outras regiões do Estado, sofrer um lockdown e um bloqueio de mais atividades econômicas. Feira livre voltou a funcionar no domingo, agora fica cancelada também? Fica cancelado e entenda que a gente diminuindo a circulação das pessoas é evitar que não fecha todas as feiras. Salões de beleza também, alguns estavam funcionando aos sábados, também fica proibido. Segunda, sexta-feira, então as principais ações foram que a gente faça de segunda a sexta-feira. Isso também vale para lotéricas, né? Lotérica é uma atividade necessária, então, mas aos sábados é menor essa atividade, as pessoas já têm de segunda a sexta, assim como os bancos também estão de segunda a sexta. Então, existe uma restrição no funcionamento das lotéricas aos sábados. Já os setores da indústria e da construção civil, poderão trabalhar no fim de semana ou não? A construção civil com algumas restrições que aconteceu, mas sem na questão só de segunda a sexta. Por quê? Porque estamos ainda preservando a questão do comércio, das indústrias, para que a gente não possa evoluir para um bloqueio total, como está acontecendo em outras regiões do Estado. Para quem for pego em praças, espaços públicos, aglomerados, com aglomerações de pessoas, tem multa? De quanto que é essa multa? Importante entender que nós não queremos multar as pessoas, mas caso as pessoas repitam o mesmo costume, a multa é de R$ 500,00 neste decreto. Com relação às igrejas, secretário, tem restrição também? Sim, houve uma redução, até porque o número de pessoas que vão no evento da igreja, do templo já está determinado por 30%, um metro e meio, e vamos trabalhar com apenas dois encontros, para que reduza também a circulação de pessoas, até porque nós não proibimos a entrada de pessoas de mais de 60 anos, apenas recomendamos. Desta forma também tem uma restrição das pessoas se mobilizando. A gente sabe que o governo do Estado estabeleceu uma quarentena restritiva, uma espécie de lockdown em sete regiões do Paraná. Inclusive se fala de uma oitava região, que seria o litoral. Existem conversas entre o município e o Estado sobre essa quarentena restritiva também em Maringá? Nós conversamos sim. Os indicadores que o Estado utiliza são três. Taxa de ocupação dos leitos de UTI, exclusivo para a Covid. A incidência e o número de casos de óbitos para cada 100 mil pessoas. E a incidência e o número de casos de Covid para cada 100 mil pessoas. Hoje a nossa região de saúde, ela está abaixo dos indicadores do Estado e também abaixo dessas sete regiões e da oitava que deve ser anunciada hoje. Desta forma a gente não deve entrar nesse bloqueio, mas as nossas ações nesse momento são para que a gente mantenha essa taxa abaixo do Estado, abaixo dessas outras regiões de saúde, para que não aconteça também conosco o que aconteceu em outras regiões e passar por esse período de julho, que sabemos que aparentemente é o período mais crítico e para que a gente possa voltar às nossas atividades e ter mais segurança em relação a vidas salvas, a taxa de ocupação e a óbitos e casos de Covid. O número de casos confirmados nesse fim de semana, inclusive com uma morte infelizmente a mais nos números aqui do município, fez com que a administração levasse a esse novo decreto? Nós estávamos já acompanhando, vemos acompanhando todo dia, tivemos 174 casos no final de semana, um número de perto de 30 casos relacionado a um provável surto numa casa de recuperação, que fez com que a gente tomasse essa atitude, porque estamos acompanhando o dia a dia e percebemos que os casos estão aumentando, então um dos nossos indicadores que o Estado avalia aumentou, então fez com que a gente tomasse essa atitude para que nós mantivemos o bloqueio total das atividades econômicas, assim como comércio, indústria e outras atividades. Bom, salsicha, esses então são aí os pontos desse novo decreto que foi publicado na manhã de hoje e que começa a valer a partir de quarta-feira. Esse decreto vai vigorar a partir do dia 8 de julho, próxima quarta-feira, até o dia 22 de julho. Portanto, o que chama bastante atenção nesse decreto é a proibição do transporte coletivo, a circulação dos ônibus do transporte coletivo durante os fins de semana. Com você, salsicha. Obrigado, Sandro, falando aí direto da Prefeitura de Maringá com o Secretário de Saúde. E o Sandro detalhou aí a situação que está aqui na minha mão, que é o decreto que vale a partir da quarta-feira. Foi publicado já agora de manhã e vale a partir de quarta-feira. Você ouviu, entendeu o que fica proibido a partir de quarta-feira? Os bares vão continuar fechados por mais de 14 dias, restaurante não vai poder abrir à noite, somente na hora do almoço e à noite, claro, através de delivery. Circular sábado e domingo. Não pode circular aqui na cidade, não vai rodar os busão aqui do perímetro urbano de Maringá. Mercados e supermercado e padaria, açougue, tudo fechado a partir do domingo. Domingo não abre, ok? Tá aqui o decreto. Ah, salsicha, mas eles têm uma liminar. A liminar é lá naquele primeiro decreto. Se eles quiserem, eles têm que entrar com o liminar de novo. Supermercado vai fechar no domingo, porque o que vale é esse novo decreto. Vamos lá.